Então, nós vamos resolver essas equações logarítmicas. E como se resolve equações logarítmicas? A partir da definição, certo? Por definição, nós sabemos que o log de A na base B é igual a x, somente se B elevado a x for igual a A. A gente vai usar essa definição. Sou o professor Leandro Fernandes, se o senhor não é inscrito no meu canal, eu te convido a escrever, assim estará atualizado diante das informações aqui. Eu tenho um perfil no Instagram também, se estiver interessado depois em seguir. Lá a gente coloca algumas questões de matemática resolvidas também, mas não tão a fundo igual aqui no YouTube, né? Beleza, deixar de enrolação e vamos resolver a nossa equação. 64 na base x é igual a 1. Como resolver? Através da definição, sabemos que x elevado a 1, este elevado a este é igual a este. Logo, x é igual a 64. Só isso? É, essa aqui foi bem fácil. Tem uma propriedade que fala também que quando este é igual a este, então é 1. Então, você poderia pensar, né? Ah, já que deu 1, o logaritmo, quer dizer que este é igual a este. Logo, x é igual a 64. E quando não é 1, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, usar a propriedade. Olha, log de 64 na base x é igual a 3 meios. Propriedade fala o quê? Que este elevado a este é igual a este. Então, x elevado a 3 meios é igual a 64. Certo? Beleza. Então, como que eu vou resolver? Vou resolver da seguinte forma. O... Se x elevado a 3 meios é igual a 64, quando eu passo o expoente para o outro lado, ele vai com a operação inversa. Certo? Então, é como se eu invertesse o expoente. Veja, se o expoente é 3 meios, ele vai para o lado de lá, invertido. Vai como 2 terços. Ah, isso aí dá sempre, professor. Sim, vai dar sempre, ok? Em equação exponencial, você pode fazer sempre. 64 elevado a 2 terços. E agora, como que eu resolvo isso? Resolvo da seguinte forma. O cara que está embaixo é índice da raiz. O que está em cima é expoente. Então, isso aqui é x. 64 elevado a 2. O que está embaixo é o índice. O que está em cima é o expoente, ok? x é igual a... É... Aí, os senhores façam aqui. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a 6 elevado a 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Eu não precisava colocar raiz, né? Mas já que eu cheguei aqui, eu vou continuar. Como que eu apresentei uma regra. 2 elevado a 6 elevado a 2. E o índice aqui é a fração elevado a 1 terço. 2... 6 vezes 2 dá 12. Dividido por 3... Fração e divisão. Dividido por 3 dá 4. Então, é 2 elevado a 4. Ok? Quanto que é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 são 16. Ok? Então, x ali, a base é 16. Positivo? Vamos continuar aqui, então. Então, se não entendeu essa, reveja... Reveja isso aqui com calma, né? Talvez seja até necessário se fazer outros logaritmos antes de partir para a equação logaritmica. Ok? Se tem dificuldade, é bom você treinar logaritmo antes de chegar em equações. Beleza? Continuando. Log de x é igual a 2. Quando não tem nada aqui embaixo, nós sabemos que é o quê? 10. Então, 10 elevado a 2 é igual a x. 10 elevado a 2 é igual a x. Então, x vale isso mesmo, 100. Ok? Veja que eu dei um módulo aqui. O que é módulo? Quer dizer que o valor que está dentro do módulo pode ser positivo ou negativo. Eu posso alternar o sinal do resultado. Então, quando não tem nada aqui é 10. Então, módulo de x é igual a 10 elevado a 3. É 10 vezes 3, não. 10 elevado a 3. Ou seja, 1000. Se o módulo de x é 1000, o x é mais ou menos 1000. O que é mais ou menos? É fuciliporco? Não. Mais ou menos é o seguinte. Eu tenho duas respostas. Um é 1000 e o outro é menos 1000. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui. E este? O que isso aqui está falando? Quer dizer que o módulo do log de x é 2. Logo, o log de x vai ser 2. Ou o log de x vai ser menos 2. Se isto aqui é 2, quer dizer que isto aqui é mais ou menos 2. Beleza. Então, se o log de x for 2, a gente sabe que aqui é 10. Então, o x vale... Lá de novo, 100. Passa o 10. E se for menos 2? Se for menos 2, aqui a gente sabe que é 10. Então, o x vai ser igual a 10 elevado a menos 2. O que é 10 elevado a menos 2? 0,01. Ok? Ou 1 sobre 100. Que é a mesma coisa. Vamos mais uma? Mais duas. Estas aqui são as mais interessantes. De longe. Diga-se, de passagem são as mais interessantes. Log de 5x mais 1 na base 3 é igual a 2. O que eu faço? Este elevado a este é igual a este cara. Então, 3 elevado a 2 é igual a 5x mais 1. 3 elevado a 2 é 9. Então, 5x mais 1. O que eu faço? Eu posso até inverter, só para deixar o x do outro lado. Ok? Vou fazer isso. 5x mais 1 é igual a 9. 1 que está aqui somando, vai para lá subtraindo. 5x é igual a 9 menos 1. Que é igual a 8. 5x é igual a 8. Então, x é igual a 8 sobre 5. E a de baixo? E a de baixo? Este elevado a este é igual a este. Então, 4 elevado a menos 2 é igual a 3x mais 1. 4 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 4 elevado a 2. Eu ia falar 1 sobre 16, que é a mesma coisa. Invertendo, 3x mais 1 é igual a 1 sobre 4 elevado a 2. Por que eu posso inverter? Se este é igual a este, então este é igual a este. Daqui a gente sabe um pouco mais de matemática. A gente chama de propriedade reflexiva. Mas, não interessa agora. Este 1 vai para lá subtraindo. Então, fica 3x é igual a 1 sobre 4 elevado a 2. 16 menos 1. 3x é igual a, resolvendo isto aqui, eu vou encontrar menos 15 sobre 16. O 3 que está multiplicando vai para lá dividindo. Fica x igual a menos 15 sobre 16. 15 vezes 3. 15 corta com 3, certo? Certo. Vai ficar 5. Fica aqui 1. Então, x igual a menos 5 sobre 16. Espero que tenham gostado. Não são exercícios tão simples. Requer uma revisão cuidadosa de cada um deles. E, caso tenham gostado, deixe seu like. Caso não tenham gostado, deixe seu dislike. Não há problema nenhum nisso. E nos vemos por aqui. Até o próximo vídeo, ok? Até o próximo vídeo. Obrigado.